Imperadores acaba de dar o seu grito de largada, e um grito depois do sufoco, porque a comissão de frente chegou nesse exato momento, chegou na hora H. Quase que a escola sofre um atraso que poderia resultar num frio muito grande na pontuação. Mas agora Imperadores vem com toda a sua majestade para a avenida. Os primeiros combatos, chamando a participação da escola com mais de dois mil integrantes, começam a frustar, começam a fazer a agitação aqui na avenida. Os integrantes todos já estão se mobilizando, batendo o pé no chão para levar Imperadores para frente. Sente aí o som da Imperadores do samba, abrindo a sua passagem no desfile e desfile. Vamos lá Imperadores! Chegou o Imperador, povo pode levantar, vem venhando na avenida, ninguém vai nos segurar. E aí, hein? Chegou o Imperador, povo pode levantar, vem venhando na avenida, ninguém vai nos segurar. E aí, Ricardo! Maricato, sua arte, hoje é o meu cantar, gesto fascinante e elevou. E aí, hein? A riqueza literária brasileira, de tal batendo, assim se propagou. E aí, hein? E lá adiante, as histórias refletem seus ideais. E aí, hein? Com a Olímpia, Monteiro Lobato, da Luz a Zé Renato, o gênio que ao mundo encantou. Com a Olímpia, Monteiro Lobato, da Luz a Zé Renato, o gênio que ao mundo encantou. Com o grande escritor, grande escritor. E aí, hein? Criou obras de mortais, ideias de recartar, tu veja a negrinha. Com o lado do alça se perereu. Vou brincar no sítio do pica-pão, em ministro da Bogota, a folia é geral. Que legal! Vou brincar no sítio do pica-pão, em ministro da Bogota, a folia é geral. Mas hoje, hoje, em risco, uma lenta unida, para o grande eu exaltar, que sempre lutou. Pelo progresso do Brasil, para o Brasil, o petróleo nacional. E aí, hein? Pelo progresso do Brasil, o pica-pão, em ministro da Bogota, a folia é geral. Será? Será, 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 que caiu, ou surreal, moeda forte ou desilusão total? Será, ou será, será, que caiu, ou surreal, moeda forte ou... Com vocês, a Imperadores do Samba na Avenida. Com tudo que tem direito, os imperadores estão realmente seguindo uma proposta de um trabalho de mais de um ano, eles estavam prometendo um grande carnaval e sem sombra de duas vão fazê-lo. Tá aí. O ritmo forte, essa chamada bonita aí, dada pelo puxador, pelo Medina, o entusiasmo da galera, realmente um trabalho sensacional, vai arrebentar a boca do balão. Pode ficar certo que Imperadores vai entrar na Avenida com uma garra, só aquela garra que os que sempre tiveram. Não, Pernambuco, e vale também a gente lembrar aqui, né, que os ensaios da quarta-feira, na quadra de ensaios da Imperadores, reunia até 4 mil pessoas desde janeiro. É. É uma loucura isso. É o máximo, é o máximo. O pessoal dos Imperadores, é aquela história, com o canto de guerra, o grito de guerra deles é o seguinte, são Imperadores até morrer. E realmente eles batalham forte em cima da escola. Tá aí a beleza. E você sabe que a Imperadores já ganhou o primeiro título deste ano, porque a Joyce Elisa foi eleita em janeiro a rainha do Carnaval 95. É uma linda garota. Mais de 2 mil integrantes estão entrando na Avenida para fazer o Carnaval da Imperadores brilhar este ano na passarela do estado. Os Imperadores têm um pessoal de harmonia muito forte, esse puxador que é o Medina, que sabe tudo, que tem uma experiência com o carnavalesco, não é? O trabalho que ele faz nas escolas, ele não é só puxador. Ele é puxador e também ajuda na composição, na harmonia da escola. E o João Aruanda, que é o carnavalesco extremamente competente. Agora vamos reivindicar um pouquinho da história do Imperadores. Ela foi fundada em 1979. Um ano depois já participava pela primeira vez do Carnaval de rua como bloco carnavalesco. conquistou oito campeonatos e o último foi em 93, com o envio do loop que pode entrar a casa é tua. E no ano passado, então, ficou com o segundo lugar na classificação geral do campeonato com o tema grande, guerreiro da paz. E este ano, o Pernambuco é uma das favoritas ao título. E a comissão de frente está mil também ali, né? Vem com tudo que tem direito. Imperadores, o País, o São Paulo, o Dias, 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 o Dias. Interessante que a Imperadores não pertence a uma... Olha aí, a comissão de frente, ó, como a gente estava falando há pouco, vibrando, passando muita garra na avenida. Embora seja a última escola de filar e olha o povo também participando, não arreda a pé da avenida, não, de jeito nenhum. Escondem o sapo. Está aí, a comissão de frente, ó, o trabalho. Agora, o tema esse, o fantástico mundo de Monteiro Lobato, não só coloca as alegorias e o destaque na avenida para mostrar Monteiro Lobato como ele é mais conhecido, como criador do sentido de pita-pau-amarelo, não, mas também como um ativista político que foi perseguido pela ditadura e que realizou um Brasil melhor. O que é ser diferente, nós vimos há pouco aí o presidente, o Betinho, né, dizendo da proposta cultural, social que tem essa escola, trabalhando em cima exatamente de temas que fazem as pessoas refletirem. E a composição do Stambenredo é do Tabajarotis, do Sandro Sampa, do Wilson da Silva e do Edson da Silva. Puxado pelo cara, o Medina, puxador, nota 10 no ano passado. E o Medina faz o pessoal vibrar mesmo, não é, que é um grupo. Medina, Medina é... Medina tem raízes fortes dentro da do Carnaval do Rio de Janeiro, do Rio de Porto Alegre. Puxador, emérito, puxador assim, muita competência. Medina é profissional da música, trinta em conjunto, trabalha o ano todo fazendo show. Realmente, Medina é um dos melhores. Aí, logo atrás, então, da comissão de frente, a gente vê o carro abre alas. É o primeiro carro representando o símbolo da entidade estilizada. E olha aqui, já que está aparecendo ali em frente ainda a comissão de frente, vale lembrar que no ano passado ela também foi uma comissão de frente no Atabé. E olha aqui, já que está aparecendo ali em frente, a gente vê o carro abre alas.